A tarde foi mais divertida para essas crianças e adolescentes que esperavam ansiosos por esse passeio. Grande parte integra projetos realizados pelo Céu das Artes e do esporte. Aulas de balé, moaitá e capoeira. Projetos que são possíveis por conta do apoio do INATS, Instituto Nacional de Tecnologia Social. Foi o instituto que proporcionou o passeio para todos eles. O Céu das Artes tinha dificuldade de ter alguns projetos que a comunidade nos procurava. E hoje eles estão nos apoiando em projetos de um maitai, balé e capoeira. E com um grande número de participação. Hoje são crianças aí, mais ou menos entre crianças e jovens, quase 200 crianças participando desses três projetos. Entre as alunas de balé, a pequena Sara, de 5 anos, que veio com o pai. Cláudio faz questão que a filha participe das aulas no Céu das Artes. É um local apropriado, o Céu das Artes é um espaço bom. E todas as crianças, elas vêm e elas fazem questão. O dia que não tem balé, elas cobram da gente. Elas querem vir, mesmo com frio, com chuva, elas querem vir, querem participar. Porque gostam bastante. Gostam, elas gostam muito. Não gostam da fila do balé? Sim. O apoio do Instituto proporciona aulas gratuitas para mais de 200 crianças e adolescentes de Pato Branco. rigo. Realmente.